Olá a todos, eu sou o Márcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre esse monitor da Oc, o modelo E943FWS, 18 polegadas e meia, ele é LED Por mais que aqui na etiqueta esteja escrito que ele é LCT, na verdade ele é LED, tá? LCT às vezes tem relação com a tecnologia da tela, mas a iluminação, o backlight é tudo LED Então, em relação às aparências físicas, como podem ver ele está amarelado Isso é muito devido à ação do tempo, principalmente das lâmpadas fluorescentes de dentro dos escritórios Ele acompanha aqui a fonte e acompanha também o cabo VGA aqui para a saída, beleza? Ele não tem listras, não tem riscados no vidro Se tem, a gente deixa na descrição do anúncio, tá? Mas esse aqui não tem E quanto aos requisitos dele? 1366x768 na resolução 50 milhões no contraste, que isso já é mais virtual E a tela é widescreen, 16x9, beleza? Dúvidas que tiverem, entrem em contato com a gente que eu vou estar respondendo prontamente Muito obrigado e até mais!